Olha a cara dele, olha a cara dele, tá escutando e tá ficando puto, tá ouvindo e tá ficando puto, tá escutando e tá ficando puto só porque não foi ele que lançou, Thiago Silvestre, sempre chegando na frente, é ouro no YouTube, o melhor é o treino. Sejam bem-vindos, esse é o Baile do Dic... Tá correndo de que, ô mané? Tá com medo? Aqui é a balacone. Vai começar a sexo lá. Esse é o Baile do Dic... Ô, piranhão. Caralho, tá com medo, hein? Esse é o DJ da polo, porra. Esse sim é a máscara doce, hein? Esse é o Baile do Dic... Passou o Luanzinho, passou o Xará, passou o Manodac, passou o MTS, passou o GN, passou o Pará. Faça a lição, faça a lição, faça a lição, faça a lição, faça a lição. Deste Cante Capistó, fobe, fobe, fô melhor. Passou o Luanzinho, passou o Luanzinho, passou o Xará, passou o Manodac, passou o MTS, passou o GN, passou o Pará. Faça a lição, faça a lição, faça a lição, faça a lição. Deixa Cante Capistó, fobe, fobe, fô melhor. Deixa Cante Capistó, fobe, fobe, fô melhor. Tá aqui no dia, só tem bandido brabo, eu sou canto na vinha da bicha, eu sou cabalado mandado Eu sou canto na vinha da bicha, eu sou cabalado mandado Esse é o meu baileiro, eu sou o mantinho, eu sou meu xarapa, eu sou uma luta De Tentapoli e o Bruninho, aqui no baile do Dic, as piróias não são essa, quando eu salto na voz e xareca, as piróias se envolve Elas gostam de ficar perto, com o boy que tá de meota, gosta que porta-bloque, que fuma balançada Que gosta de usar lança, que gosta de beber whisky, que gosta de fique brazado, que gosta de putaria Que tá caray, 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 tá car Só nem outra, né? Elas gostam Elas gostam, elas gostam, elas gostam dos caras que importam Só nem outra, né? Elas gostam Tem chateira lá no dique, chapadão tava na onda Tem chateira lá no dique, chapadão tava na onda Levem lá pro brisolão, só no cu, só no cu, só no cu piranha Tem chateira lá no dique, chapadão tava na onda Tem chateira lá no dique, chapadão tava na onda Levem lá pro brisolão, só no cu, só no cu piranha Só no cu piranha Tiago Silvestre no YouTube, outro amparado e deu Só na roupa todas as gasteiras, elas gostam dos caras que o valor do brisolão Onde o fote na onda ou careta, onde o fote na onda ou careta O março de caldo, um pacote de seda, daquele jeito o dedinho do bom Vou comendo a bucetinha, muito louco de balão Vou comendo a bucetinha, muito louco de balão Esse é um painel no dique Sexta-feira lá no dique, chapadão tava na onda Sexta-feira lá no dique, chapadão tava na onda Levem lá pro brisolão, só no cu piranha Eu brotei no barilho do Dic, não deu outra parada Alisa lá do Dic, alisa lá do Dic, tá neg, 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 neg Bebe pro barilho do Dic, que a piranha se amar, aqui no barilho do Dic, ela sempre se revela Se atraca no pão, tereca, tereca, se atraca no pão, tereca, 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 no pão, tereca A novinha aqui do Dic, que gosta de sentar de quatro, a novinha aqui do Dic, que gosta de sentar de quatro Ané no lado chique Ané no lado chique Ficar , ficar . Ica ju , 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 Ica já quatro meninas Uca . Ané no lado chique Há tá mano linda ó tiago se fr Allah Ninûr abençoe Amém A gireia aqui do dique, essas novinhas são fodas E os amigos passam armados, a chapa se descontrola Ela é Maria Fuzil, ela é Maria Pistola Ela é Maria Fuzil, ela é Maria Pistola O Rancinho tá passando, o Xara tá passando O Dark tá passando e ela vem jogando a chota O Mizuno tá passando, o CV tá passando O Cheque tá passando e ela vem jogando a chota O Perinha tá passando, o Jardim tá passando O Gordinho tá passando e ela vem jogando a chota O Jimmy que tá passando, o MTS tá passando e ela vem jogando a chota Ela é Maria Fuzil, ela é Maria Pistola Ela vem jogando a chota O DJ da Polo tá tocando e ela vem jogando a chota O Gordinho tá tocando e ela vem jogando a chota O Jardim tá passando e ela vem jogando a chota piscando pra caralho tipo enfeite de natura Tem xeraquinha de ferro, que gosta de putaria Ah, calma aí Bruni, solta a porra do beat de novo, vai Tem xeraquinha de ferro, que gosta de, gosta de putaria Ela passa a agarrar no cowboy, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a agarrar no lasbar, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a agarrar no cabeleira, porque ele tem a piroca de imã Tem xeraquinha de ferro, que gosta de, gosta de putaria Ela passa a agarrar no ninho, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a agarrar no zanço, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a agarrar no de roupa, porque ele tem a piroca de imã Ela passa a agarrar no bichinho, porque ele tem a piroca de imba E cheira, cheira, quem é de ferro E esse arasse é lutar de putaria Ela começa a agarrar no Bruninho porque ele tem piroca de ima Ela passa a agarrar no da Polo porque ele tem piroca de ima Ela passa a agarrar no DEM porque ele tem piroca de ima Ela passa a agarrar no Grimbo porque ele tem piroca de ima Vai, vai, o seu dígue do Vale do Dique Ame, ame, ame Ame, ame Onde tem, o que tem da Polo? Ela tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Que não tem surto Só que tem joga E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Foca nesse movimento Ela é melhor que da pena Foca nesse movimento Ela é melhor que da pena E caralho, saca? E caralho, taca pica Nas piranha nesse pique Pau na buceta Ah, trabalho linda o Thiago Silvestre Aquele Tô linda assim, pau na vídeo Aquele Tinha O tapolo vem, tá paro O brunique vem, tá paro O genente vem, tá paro Ela já sai rindo na toa Bota a piroca na buceta delas E chama ela de cachorra Bota a piroca na buceta delas E chama ela de cachorra Bota a piroca na buceta delas E chama ela de cachorra A madrinha que brudia O papolo vai falar Bota o que, vai mamar Bota o que, vai mamar A madrinha que brudia O brunique vai te falar O genê vai te falar Bota o que, vai mamar 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 Pega os pia tá presente, tá querendo causar Pega os cria, tá presente, tá querendo causar Pode atravessar, gosta aí, vim pro jique trançar Essa mina, ela tá muito gostosa E pros pais, ela não deixa rastro Ela finge que vai pra escola Ei, é hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tem dado Que os cria te pega pro lado Esse é o baileiro do jiquei Essa cereca no chão Quero clavar sua vizinha Quero clavar sua vizinha Quero clavar sua vizinha Quero clavar sua vizinha E depois disso, eu vou sentar na pita 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 Sabadão aqui no Dique, Chapadão tava na roda Sabadão aqui no Dique, Chapadão tava na roda O que o menino levou pro brisalão? Salucu, 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 pirãe da polo Levou pro brisalão? Saluta, 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 saluta Tu só sabe como é Depois, 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 depois Tô com o nikuni Não temumbleada Tu só sabe como é Ai, tem upload Tenta na pica, pira é safada Tenta na pica, pira é safada DJ da bola é braba e vai comer só bucetinha DJ da bola é braba e vai comer só bucetinha Tenta na pica, pira é safada 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 Sabadão aqui no dique, chapadão tava na onda Sabadão aqui no dique, chapadão tava na onda Vem naquele pique, vem com a cachorrada Vem naquele pique, tu salada gosta pra fudir aqui no dique Tu salada gosta pra fudir aqui no dique Linda espetacular, que envolve tanta gente E calcada paga pau, porque ela é experiente Ela senta, ela pende, ela senta, ela pede Na sala de chota, na gente Ela senta, ela pende, ela senta, ela pede Na sala de chota, na gente Ela pra parar na principal e ficar cheia de tesão Ela pra parar na principal e ficar cheia de tesão Sá de lado, Redentor, pra fudir aqui no bicão Sá de lado, Redentor, pra fudir aqui no bicão Sá de lado, Redentor, pra fudir aqui no bicão Vai sentando na bica, vai e pula na bica Vai sentando na bica, vai e pula na bica Uma foda, a metade é foda, uma tiro clara, a metade é pica Quando eu tiro pé de bota, quando eu boto, pita, tira Se virar nos trenta, que hoje tu tá fudida Se virar nos trenta, que hoje tu tá fudida Te vacila Vem pra cachorrada, vem naquele pique Vem naquele pique Do salada, guacha, pra fudir aqui no DIC Do salada, guacha, pra fudir aqui no DIC Vem da espetacular, que envolve tanta gente Esse é o Baileiro do DIC Te avisa que piranha nós come, sai sem dar notícia O baratão e o luanzim é o rei da putaria O xereque e o xará é o rei da putaria O dark e o misuno é o rei da putaria Comeu tua buceta e sumiu no outro dia Ela não pode ver peru, que fica toda nervosa Doida pra dar um ar miloque de xereca na piroca Ela senta com o cozinho, ela senta com a buceta Sobe e foca na cabeça Tá arte do sexo, essa puta é faixa preta Tá arte do sexo, essa puta é faixa preta Piranha, safada Tamo faze no whatsapp pra poder entrar na vaga MPF e o JN é o rei da putaria O lobo mau e o perrinha é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia O MC Matheus te avisa Que piranha nós come, sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come, sai sem dar notícia Esse sim é gasta grossa, hein Nós avisa Que piranha nós come, sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come, sai sem dar notícia Esse é o baile do Tati O DJ da polo é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia O DJ da polo é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia A tropa do DIC te avisa Que piranha nós come, sai sem dar notícia O baratão e o Luanzim é o rei da putaria O Xerec e o Xará é o rei da putaria O Dark e o Misun é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia Ela não pode ver peru que fica toda nervosa Doida pra dar o armeloque de Xereca na piroca Ela senta com o cozinho, ela senta com a buceta Só bem foca na cabeça Pá tá atido certo Essa puta é faixa preta Pica na porta do colégio Pá quebrano Piranha Safada Vamos fazer um WhatsApp pra poder acaná O DMF o JN é o rei da putaria O Lobo o Mau e o Perrinha é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia O MC Mateus te avisa Que piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia Mesmo sentando gostoso, nós avisa Que piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia